Fala galera do Brahma Vasco. Dia de clássico, infelizmente aqui no Engenhão. Só que a galera tá confiante, já conversei aí, e tem inclusive batafoguense virando a casaca, falando que o Vasco merece ser campeão. Eu sou batafoguense, vou torcer pro Vascão, porque merece ser campeão. Pode vir Fluminense, pode vir Flamengo. Hoje é tudo nosso, Vascão rumo a Trips Coroa, Rio Malpenta. Aplausos Cara, independente de onde jogasse, o Vasco ia ganhar. Independente, poderia ser no Engenhão, Maracanã, ou então na nossa casa. Lógico que na nossa casa seria melhor ainda, né? Ficaram com medo de jogar no São Januário e apanharam aqui, cara. Muito bom, muito bom. Ficaram com medo de jogar no São Januário, liga a sua casa. Ficaram com medo de jogar no Brasil! O Engenhão é nosso. Ahá! Uhu! O que é o que é o nosso lugar?